E aí galerinha que assiste nosso canal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, sempre é um prazer, uma enorme estar fazendo mais um vídeo show de bola pra vocês. Bom, galerinha, hoje eu vou fixar aí num assunto sobre por que todos criadores de pássaros silvestres, a maioria, não gosta de criar azulão. Fala que o azulão é um pássaro ingrato, afina fácil. Bom, galerinha, vou estar explicando pra vocês melhor, certo? No meu ponto de vista, não há via de regras, beleza, galera? E vamos que vamos, que já já a gente volta. Galerinha, eu tô explicando pra vocês agora, vou falar pra vocês, porque a maioria dos criadores de pássaros silvestres, aí não cria mais azulão, desistiu de criar azulão. Muitos falam que é um pássaro ingrato, você pega de mão, ele afina, ele corre pra você, certo? É, você vai querer fazer a manutenção dele, depois pós muda aí, pra ver se ele tá mais gordo. É, se ele tá com a unha grande, você precisa cortar, galerinha. É, você vai pegar de mão, ele vai correr. Vou falar pra vocês primeiramente, que pra mim, no meu ponto de vista, é mito. Já tive aí, e tenho, né, na verdade, já tive também vários azulão aí, já peguei de mão. Como assim, Reinaldo, vou perguntar, como assim você pegou de mão? Então, peguei de mão, por quê? Primeiro, eu iniciei os manejos. Qual é os manejos que eu iniciei? Primeiro, ele identificou comigo, que eu sou um novo proprietário, certo, galera? Identificando no quê? Nos passeios, nos manejos. Tenho vários vídeos aí, mostrando pra vocês como vocês vão iniciar um manejo aí, para levantar o seu azulão. Então, bom, pegou um azulão aí, corrido de mão, de um proprietário aí. Vocês viram aí, que antigamente, o azulão aí, é, bom, cantava de cara e tal, e ficou corrido, certo? É, vocês iniciam o manejo, certo? Porque, pra mim, não existe azulão ruim. Existe o mau manejo do criador. Como assim o mau manejo do criador? O criador pegou, fez o seguinte, o passarinho tá frio, o que que ele fez? Ele pegou, levou o passarinho numa roda ou numa baderninha e ele correu pra outro. Isso quer dizer que o pássaro, ele não tava pronto. Bom, já vou explicar. Azulão, galerinha, é um pássaro territorialista, certo, galera? Ele não é que nem coleiro. Coleiro, quando entra e muda, ele, que quer dizer? Ele entra e muda, ele anda em bando, certo, galerinha? Pra se defender. Coleiro é um pássaro pequeno, ele é territorialista, sim, também. Quando ele termina a muda dele, e cada um fixa o ponto dele pra conquistar a fêmea no quê? No canto, galera. Então, galera, presta atenção. É, azulão não é um pássaro ingrato. É só vocês saber manejar com o pássaro que vocês vão ter um pássaro show de bola. Vou fixar outro ponto aqui, galerinha. Sempre falo. Vocês aí, vai adquirir um azulão. Chegou na casa de um amigo, viu o azulão arrebentando, distribuindo canto mesmo, galera. Distribuindo vários cantos. O que você vai fazer, galerinha? Perguntar primeiramente para o dono se tem fêmea. Na verdade, aí, a maioria dos criadores esconde a fêmea. Por quê? Porque não quer passar a fêmea, porque a fêmea é boa. A fêmea aí reproduz e quer passar, às vezes, a fêmea separadamente para poder passar para outro criador. Certo, galera? Outro criador aí para vender um pouco mais caro. Entendeu, galera? Então, presta atenção nisso. Pergunta. Se ele falar que não tem fêmea, certo? Ele está cantando na pura fibra dele e vai falar que é crônico. É isso aí? Se ele está cantando demais, que é problema crônico, não precisa de fêmea. Existe sim. Tem pássaros aí, que é azulão, que canta sem precisar de fêmea. A fêmea, eu já vou explicar para vocês. A fêmea, galerinha, é tipo um carregador de bateria para o macho poder estar cantando aí bastante tempo aí, tipo numa baderna ou numa rodinha aí, num torneio, né, galerinha? Então, vocês prestem atenção. Vou aí deixar uns cards para você, porque muitos estão me perguntando, Reinaldo, eu adquiri um azulão na casa de um amigo, o azulão estava cantando demais. Chegou em casa, ele travou, entendeu? Ele travou, ele está arrepiando para mim. Vou te explicar o porquê, galera. O pássaro azulão, falar de novo, é um pássaro territorialista. Ele, o que acontece, galerinha? É que nem vocês, dá um exemplo. Vocês aí vão numa casa diferente aí, certo? Numa casa diferente, vocês vão estranhar, vocês vão ficar canhados. Azulão também, ele tem que ficar ali num ambiente, está acostumando no novo ambiente que ele está chegando. Então, o que eu falo para vocês? O que vocês vão fazer se acontecer isso? Pega o azulão, encapa a gaiola, deixa aí pelo menos aí de um dia ao outro, certo? E deixa ele acostumar com o ambiente, fixa ele num ponto, para ele poder estar acostumando com o ambiente, certo? Com as pessoas, porque azulão é fácil estar identificando com o dono, certo, galera? Por isso que ele arrepia, ele vai esfriar mesmo. Muitos azulão entram na muda de pena de novo, um repassinho, porque é um novo ambiente. Então, requer vocês terem observação e uma boa alimentação, certo, galera? Uma boa alimentação, uma boa extrusadas aí da marca das suas preferências, sementeiras do mato, sempre falo, dá verduras, legumes que ele vai pegar. Vou fazer vídeo aí para vocês aí, se o seu azulão aí não está pegando verdura, legume, vou ensinar vocês aí a fazer os seus pássaros comer, certo? E também vou fazer um vídeo aí de qual mistura de semente que eu dou para os meus pássaros, beleza, galerinha? Então, fica aí. Eu estou fazendo esse vídeo aí novamente para vocês, porque muitos estão me procurando e eu fiquei aí encucado com isso, certo? E que nem estava falando para vocês também, vocês têm que fazer também uma manutenção dos seus pássaros após muda. Como assim uma manutenção? Pega o seu pássaro de mão e corta a unha. Eu, na minha casa, galera, eu sempre faço a manutenção, certo? Que nem eu falo aí para vocês, adquiri aí um azulão aí corrido de mão, certo? Corrido de mão que eu falo para vocês aí, assustadão, certo? O que eu fiz? Eu encapei as laterais, iniciei o manejo para ele abrir o canto, que era o azulão mandraque e ele abriu o canto, vocês viram. E também o azulão trovão azul. Eu adquiri ele, ele estava com a unha grande. O que eu fiz, galera? Primeiro eu iniciei os passeios com ele, vamos abrir o canto dele, vamos acostumar ele comigo, que eu sou o novo proprietário. Ele acostumou comigo, o que eu fiz? Fui lá e cortei a unha dele, entendeu? Eu não fiz filmagem, mas eu não achei necessário mostrar para vocês. Mas sempre, quando você escatar aí azulão de mão, é, desculpa, pegar azulão aí de outro proprietário, ele tiver com a unha grande e vai falar, aí o proprietário fala, não cata de mão que ele vai ficar corrido. Não, não tem essa, ele não vai ficar corrido. Sabendo pegar o azulão, galera, na mão, certinho, identificou com você no passeio, abriu o canto, galera, pode pegar de mão e corta a unha dele e volta ele de novo na gaiola dele. Beleza, galera? Bom, e vou falar para vocês também, galerinha, é, o que que vocês vão fazer? É, quer catar o azulão de mão, certo? É, depois que ele identificou, vocês estão com medo aí dele afinar? O que que vocês vão fazer? A hora que estiver atardecendo, quase anoitecendo, o que que vocês vão fazer? Vai encapar a gaiola, as laterais, certo? Cair com um pano preto ou uma toalha aí escura, galera. Agora, tampa, vocês não tiver capa aí, vocês tampa com a toalha escura e aí, beleza? O que que vocês vão fazer? Pega de mão, mas que nem eu falo, fixando, espera o azulão identificar com você, que é um novo proprietário, certo? Para catar de mão. Saiba pegar ele de mão, certo? Tenho vídeos aí, eu catando o azulão mandrake de mão, mostrando para vocês. Desculpa, o azulão mandrake também, né? E o azulão, o falcão azul, e eu fazendo a manutenção, eles não ficaram corridos de mim de mão. Vocês viram que eles estão cantando legalzão, galera, beleza? Saiba pegar, faz a manutenção, certo? Cuidado no corte de unha, que vocês podem sangrar a unha do pássaro, beleza, galera? Tamo junto nessa, não vou alongar muito o vídeo, beleza? É só fiz esse vídeo aí, porque eu tô intrigado e que muitos estão perguntando aí. E também, vou falar também sobre um assunto também, galera, que agora eu lembrei. Tem um amigo aí, que tá procurando meu WhatsApp, o azulão dele ficou corrido, certo? Corrido. Chegou na casa dele, tava cantando demais, 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 mesmo distribuindo canto demais, mesmo de repente afinou, certo? Ele falou, Reinald, o que aconteceu com o azulão? Tá afinado, certo? Pega essa dica aí que eu falei pra vocês, pra você aí, e pra vocês aí que tá vendo esse vídeo também, que vocês aí vão ter azulão aí, máquina, nas suas casas. Tem vários vídeos aí, ensinando pra vocês como que vocês vão fazer aí o manejo. Pegou o azulão afinado, inicia o manejo que vocês vão ter resultado, beleza, galerinha? Então, e vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês também aí, tiver com medo de pegar o azulão, se o azulão já for acasalado com a fêmea dele, já tem a fêmea acasalada, pega de mão, faz a manutenção, corta e já coloca ele de cara com a fêmea dele, certo? Porque, por que colocar logo de cara? Ele vai esquecer ali o trauma que você fez ali, o que? Cortando a unha e fazendo a manutenção. Ele vai esquecer que você pegou ali de mão. Então, deixa ali pelo menos umas meia hora a uma hora, beleza? Que ele vai esquecer. Beleza, galerinha? Tamo junto nessa. Desculpa pelo vídeo alongado, mas quem puder tá se inscrevendo no nosso canal, já agradeço aí quem ficou até o final. Se tivesse podendo aí se inscrever no nosso canal, identificou com o nosso canal, já se inscreve aí, deixa seu like e ativa o sininho pra tá recebendo novos vídeos. Valeu, galera? Tamo junto nessa. Criar e preservar sempre. Valeu? Fui.